A partir de agora, a dele já está fora, a dele já está fora, a dele já está fora. Enroça o meu amor, porra, 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 por Amém. 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 A sua bola Seu velho virou um guerreiro Só até o outro Fechou na roupa A gente vai se tudo agora Errou Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.